A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Então, a água vem do poço artesiano, aí ela passa pela estação de tratamento, onde ela é tratada com cloro e flúor. E depois ela vem para a caixa d'água, onde ela fica até alguém ligar a torneira e vai para a casa de alguém, no caso. E o nome do nosso trabalho é Corrida de Barcos, é sobre o magnetismo. Como é que é esse trabalho? A gente fez os dois barquinhos, colocou a vela, tudo bonitinho, daí, ao colocá-los na água, a gente passa um ímã por baixo e essa atração magnética, essa força dos ímãs, torna movimentos, atravessando a água e o vidro e alguns outros materiais também. Mas aqui a gente tem como exemplo a água e o vidro. A gente vai mostrando a prática. O nome do nosso trabalho é dar brinta elétrica. O objetivo dele é passar essa valeta sem encostar na lâmpia, sem encostar esses LEDs sendo ligados. Aí como é que é, assim, aqui, isso aqui está ligado no polo positivo, isso aqui está ligado no polo negativo, aí quando o positivo encosta no negativo, dá essa força que liga os LEDs. A gente usou no nosso trabalho placas solares, bateria, luzes de Natal e uns bonequinhos, coisa para afeitar. Nosso trabalho é energia solar. O sol bate nas placas solares e carrega as baterias. As baterias transmitem para a cidade toda e iluminam toda a cidade. Bom, a energia solar é uma energia renovável, ela não polui o meio ambiente. Se a gente colocasse uma placa em cada poste, a gente poderia iluminar a cidade a um custo muito menor. O nosso trabalho, no caso, é sobre a reciclagem de resíduos sólidos. Aqui a gente trouxe as lixeiras para representar, né? E a gente fez uma pesquisa com a secretária do meio ambiente TAPS, a Veridiana, e fizemos algumas perguntas para elas sobre como é feita a reciclagem em TAPS. E a gente fez essas perguntas e fizemos uns cartazes para elas. E a gente fez essa pergunta.